Se você tem fundos imobiliários na sua carteira e algumas ações como o Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Clabin, Copel, Petrobras e outras, o mês de novembro, por certo, você bateu recordes de dividendos ou recebeu um dos maiores da sua história. E eu tenho um segredo, dezembro não será diferente. E aqui no canal a gente não dorme no ponto. Recebemos os dividendos e, é lógico, reinvestimos. Bombeiro, na mesma ação, não necessariamente. A gente precisa somar os nossos dividendos e o aporte e investir na melhor oportunidade da nossa carteira. E sempre temos boas oportunidades e foi isso que a gente fez aqui no canal. Somou o aporte, os dividendos de novembro e fizemos um novo aporte e eu vou te mostrar tudo isso na prática. Até o momento, a nossa carteira já acumulou um total de proventos de R$ 4.345,71, um patrimônio atual de R$ 70.737,81. Até o momento, temos um saldo disponível para aporte de R$ 497,72, que é o total de dividendos que entrou na nossa conta durante o mês de novembro. Hoje a nossa carteira está dessa forma. A meta de ações é 65%, o peso atual 66,09. De acordo com esse saldo de R$ 497,00, a nossa carteira de ações não pede aporte para rebalanceamento. Já os fundos imobiliários pedem R$ 947,89, pois a nossa meta é de ter 30%. Eles estão atualmente com 28,67%. E da mesma forma, a renda fixa. A nossa meta é de ter 5%. Hoje ela pede um aporte para rebalanceamento de R$ 323,63. Porém, precisamos cadastrar o nosso saldo para aporte e aí sim ter a visão para onde a nossa carteira irá direcionar esse saldo. E aqui na aba evolução dos aportes barra dividendos, temos a composição do nosso portfólio. Iniciou-se lá em janeiro de 2023 e os dividendos já vêm fazendo a diferença, pois os dividendos representam 6,6% da composição do nosso portfólio e 93,4% é aporte. Vamos abrir aqui o ano de 2023 e cadastrar esse novo saldo para aporte de R$ 2.000. E durante novembro recebemos o segundo maior rendimento do ano de 2023. Até o momento, R$ 576,47. E vamos acompanhar como será dezembro. E olhando a relação dividendo-aporte, ela está em 28,82%, mostrando que os nossos rendimentos vêm crescendo ao longo do tempo. E grande parte desses dividendos de novembro vieram graças às ações. Algumas empresas pagaram excelentes dividendos. E mesmo os fundos imobiliários pagando rendimentos de forma constante todos os meses, as ações hoje representam o maior percentual dos dividendos do nosso portfólio. Atualmente, 64,6% do total de dividendos que entrou na nossa carteira vieram das ações. E fundos imobiliários, 35,4%. Em 2023, analisando a média mensal, estamos com R$ 343,24 de média. Como eu disse, os fundos imobiliários nos entregam dividendos de forma constante. Vamos alterar aqui para os dividendos. E você irá notar o crescimento da nossa renda passiva ao longo do tempo. Saindo de aproximadamente R$ 20,70 em janeiro de 2023, fevereiro pulou para R$ 123,86. De lá para cá, ela vem apresentando um bom crescimento. Durante o mês de novembro, alcançamos R$ 171,25. Como nenhuma empresa da nossa carteira paga dividendos mensais, vamos alterar aqui para as ações. E você irá notar essa grande oscilação. E quando elas pagam, temos esses grandes dividendos. Como foi o caso de agosto de 2023, que alcançamos R$ 637,08. Maio, R$ 312,52. Março, R$ 282,12. Novembro, até o momento, R$ 405,22. O mês de dezembro irá se iniciar e já temos previsto R$ 374,59. Isso mostra a importância de ter uma carteira diversificada com ações e fundos imobiliários. Fundos imobiliários, dividendos de forma constante todos os meses. Já quando as ações pagam, temos esses grandes dividendos. E se pegarmos a nossa carteira total, considerando os dividendos de ações e fundos imobiliários, aí temos essa grande oscilação devido ao pagamento de dividendos das ações da nossa carteira. E no mês de novembro, o nosso segundo maior rendimento do ano até o momento, algumas empresas se destacaram. Como foi o caso da Copel, que recebemos R$ 64,09 de juros sobre capital próprio. E principalmente a Caixa Seguridade, que nos pagou um excelente rendimento. No mês de novembro, tivemos também Banco do Brasil. Alcançamos aqui dividendos e JCP, um total de R$ 72,91 de juros sobre capital próprio e R$ 12,14 de dividendos. Temos o Banco Santander, dividendo R$ 11,38, JCP R$ 28,53 e a Caixa Seguridade, que nos entregou um excelente rendimento, R$ 153,50. E não poderíamos deixar de falar sobre alguns fundos imobiliários, que também nos entregaram bons rendimentos. Como foi o caso do MXRF11, que de acordo com o seu último rendimento, anunciado para novembro, recebemos R$ 33,00. Temos o VGHF11, que nos entregou aqui R$ 29,50. E outros fundos imobiliários, como o XPLG, XPML, que vem nos entregando bons dividendos ao longo do tempo. Após lançar esses R$ 2.000,00 restante de aporte, a nossa carteira ficou dessa forma. Meta de ações 65%, peso atual 64,2%. Pede um aporte em ações de R$ 526,20, fundos imobiliários R$ 1.547,89 e renda fixa R$ 423,63. E o nosso primeiro aporte irá para a renda fixa. Direcionamos para a nossa reserva de oportunidade, reserva para futuras subscrições, um total de R$ 430,00. O valor aproximado que a nossa carteira nos pedia. Estamos aqui em 100% do CDI, pois, como eu disse, é uma reserva de oportunidade. A nossa segunda compra será HGVG11, um total de 4 cotas a R$ 161,40. É importante lembrar que essa não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que mostra a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. E os outros dois ativos que receberam aporte foi o CEMIG, um total de R$ 553,50. E também a Caixa Seguridade, um ativo que tem se destacado, pagado excelentes dividendos, além da possibilidade de pagamento de dividendos trimestrais durante o ano de 2024. Fizemos diversos vídeos tratando sobre esse assunto, vou deixar passando aqui. Caso você tenha Caixa Seguridade, é importante que você se atente a essa possibilidade, que será muito benéfica ao investidor caso ela venha a se concretizar. Recebeu um aporte aqui de R$ 171,45. Após esse aporte, temos um saldo de R$ 697,17. Vou deixar esse dinheiro disponível, pois o MXRF11, o fundo imobiliário que está presente no nosso portfólio, está passando por uma subscrição. Já fiz vídeo falando sobre os valores e datas, vou deixar passando aqui. Caso você tenha MXRF11 na sua carteira, é importante que você se atente. Temos direito a subscrever uma quantidade de 23,25% de acordo com a nossa posição na Datacom, que foi de 300 cotas. E caso essa subscrição venha a ser vantajosa, iremos participar e assim aumentar a nossa posição por um preço abaixo do valor de mercado atual. A nossa carteira de ações ficou dessa forma. A CEMIG alcançou a meta que estipulamos, hoje ela está com 5,22% após esse aporte. Outros ativos que pedem aporte, Banco do Brasil, R$ 508,37, Taísa, R$ 3,166, Clabin e também Petrobras. As ações da nossa carteira que receberam aporte, além de estar abaixo da nossa microlocação, estavam abaixo do preço teto. Vamos iniciar pela CEMIG, que pagou nos últimos 5 anos uma média de R$ 0,93, de acordo com o yield estimado de 6%, método BASIN, que não significa recomendação de compra ou venda. O preço teto seria de R$ 15,63. O preço limite que a gente irá pagar no ativo para alcançar o mínimo de 6%, de acordo com a média de dividendos dos últimos 5 anos. Ela está com uma margem de segurança de 41,1%. A Caixa Seguridade é uma empresa que se valorizou muito nos últimos 12 meses. Ela possui uma média de R$ 0,77 por ação. E o de estimado de 6%, temos uma margem de segurança ainda bem satisfatória, de 11,69%, pois o preço teto, de acordo com esse método, é R$ 12,83. Agora vamos partir para o fundo imobiliário HGLG11, que estamos utilizando o preço teto pelo prêmio de risco. Aqui estamos utilizando o título de longo prazo IPCA 2045, que está entregando IPCA, mais 5,78%. O dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses foi de R$ 14,70. Hoje o nosso prêmio de risco é de 2%. Chegamos assim a um preço teto de R$ 188,95, uma margem de segurança de 17,07%. O ativo está com deságio frente ao nosso preço teto de R$ 27,55. E você já reinvestiu os seus dividendos? Deixe aqui nos comentários se você bateu recordes e se tem previsão para que isso ocorra em dezembro. Lembrando que essa não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. Uma carteira educativa que tem o foco, mostrar para o investidor pensar no longo prazo. Sim, pois precisamos construir a nossa renda passiva futuramente, uma renda que irá complementar a nossa aposentadoria. E para isso, precisamos pensar no longo prazo. Aportes, reinvestimento dos dividendos e tempo fazem mágica. Lembrando que essa não é uma carteira real, como eu disse. É uma carteira com foco educacional, onde eu mostro a gestão por trás desse portfólio. Um portfólio que tem diversos ativos de qualidade, boas elétricas, elétricas, setores considerados previdenciários para quem busca viver de renda. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Um abraço a todos e bons investimentos.